Bom, Pereira, eu estou aqui com dois companheiros do Cifas Físico, o Hugo e o Marcelo. Vamos fazer uma visita aqui hoje no escritório da Horizonte e a nossa pauta é o regime de recuperação fiscal e o Hugo vem me trazer aqui com o Marcelo e o Cifas Físico novidades. Quais são, Hugo? Boa notícia? Nós temos algumas boas notícias, apesar de não ser tudo o que nós queremos e nós vamos discutir isso depois, mas hoje o Ministério da Economia apresentou algumas mudanças que vão ser propostas no regime de recuperação fiscal e tem mudanças importantíssimas para todo conjunto de servidor. Não vai ser mais proibida a recomposição inflacionária, nem os concursos, os concursos poderão existir, tem uma coisa específica inclusive para nós servidores do Fisco, que tem um programa para treinamento da carreira fiscal e também deixa de ser obrigatório, e isso é muito importante para nós mineiros e mineiras, deixa de ser obrigatório a venda das estatais e a desfazer do patrimônio de todos os mineiros e mineiras. Então é uma boa notícia, começamos a caminhar, mas nós vamos ainda precisar muito da presença e da ação do vice-líder do governo Lula lá na Câmara dos Deputados. Guairo, então, Marcelo, a notícia é boa, porque o que o Zema queria, na verdade, não era renegociar dinheiro, ele queria arrochar servidor e fazer privatização, que é o que ele sabe fazer, vender o que é nosso e arrochar serviço público. Com, então, a renegociação que o governo está propondo, ele não precisa disso, é isso, Marcelo? É, exatamente, e com a ajuda do deputado, nós temos muitas ideias ainda para ele perfeiçoar ainda mais esse programa, porque o programa é bom, não é bom, na verdade, o Zema só queria usar, como você mesmo disse, deputado, para arrochar servidor e vender estatal, e isso é uma conversa, o nosso sindicato iniciou junto com a bancada de minas, a conversa para perfeiçoar o regime de recuperação fiscal, para poder melhorar, e a gente ainda tem mais coisa para evoluir, temos muitas ideias, o secretário também tem ideias e vai trabalhar muito com a gente, para perfeiçoar e chegar num ponto que seja bom para Minas, bom país e bom povo e servidores. Muito bem, pessoal, isso é importante, a bancada estadual do PT, deputado, nós estava certa, não tinha que aprovar o regime de responsabilidade fiscal que o Zema queria, porque ele ia liquidar com o serviço público, ia privatizar empresas. Agora, o Haddad e o Lula dão outra lição, nós estamos dispostos, como sempre estivemos, desde a época de Itamar Franco, que falava em moratória da dívida de Minas, de renegociar a dívida, mas renegociar sem que os servidores públicos sejam o bode expiatório dessa questão e sem vender as nossas estatais como a Semiga, a Copasa, a Codemiga. Então, agora, a renegociação está posta. Agradeço a notícia do Sinfascismo, queria dizer, pessoal, não fosse o Sinfascismo nisso, essas coisas já tinham ido para o Beleleu, porque foi um sindicato que colocou o dedo na ferida e disse que o Zema estava errado. E agora a gente tem que agradecer também a articulação que vocês fizeram com o Haddad, com o Lula, e eu, como vice-líder, vou estar lá, junto com a nossa bancada de estadual aqui, para segurar o boi pelo chifre, para não deixar o Zema abacalhar Minas Gerais mais ali. Parabéns, viu? E a gente conta do senhor, hein, deputado? Sempre também, Eduardo. Um abraço.